Você está procurando um jogo estilo The Last of Us pra mobile? Então seus problemas acabaram meu amigo, lançou um novo jogo chamado Wandao, exatamente, Wandao É um jogo de sobrevivência que tem zumbi, tem tiro, tem essas coisas de sobrevivência que o jogo tem, é claro Então, eu vou ensinar a baixar nesse vídeo, tá? Eu deixei um pouco da gameplay também E é isso rapaziada, ó, se inscreve no nosso canal, tá bom? Tô fazendo conteúdo muito legal, tô tentando postar vídeo agora recorrente aqui no YouTube, tá bom? E é isso rapaziada Gunshots will attract no zumbis, eu deveria sair daqui, Wandao Slow down, stay quiet Maybe the zumbis won't hear you That's a junkyard, looks dangerous The road ahead is filled with zumbis I have to try my luck at the junkyard I think this thing still works E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.